Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira, de volta aos nossos estudos do Regimento Interno do Senado Federal. Hoje, nós vamos para os artigos 100 a 101a. Isso mesmo, já temos muitos artigos estudados na nossa playlist do Regimento Interno do Senado, tá? Além disso, nós temos um curso de 100 questões comentadas inéditas sobre o Regimento Interno. Para vocês adquirirem, é muito fácil. É só passar no site eleitoralcombruno.com.br, tá bom? Então, vamos para a próxima competência, na verdade, a próxima comissão permanente, que é a Comissão de Assuntos Sociais. A Comissão de Assuntos Sociais, ela possui apenas três competências, nós vamos perceber aqui, e quais são elas? Primeira, quando nós tivermos matérias relativas às relações de trabalho, organização do Sistema Nacional de Emprego e condição para o exercício de profissões, então aqui as palavrinhas mágicas. Trabalho, emprego, profissões, Seguridade Social, Previdência, População Indígena e Assistência Social, Comissão de Assuntos Sociais. O que mais? Proteção e defesa da saúde, condições e requisitos para remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa, tratamento e coleta de sangue humano e seus derivados, produção, controle e fiscalização de medicamentos, saneamento, inspeção e fiscalização de alimentos e também competência do Sistema Único de Saúde e outros assuntos também que forem correlatos a aspectos de direitos sociais, tá bom? Então, são essas as competências que estão no regimento para a Comissão de Assuntos Sociais. Nós temos ainda, pessoal, a comissão e agora uma das mais importantes, né, a que mais a gente percebe questões de prova, é a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, é a famosa CCJ. Quais são as competências dessa comissão? Primeira, opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade das matérias que lhe forem submetidas por deliberação do plenário, por despacho da presidência, por consulta de qualquer comissão ou quando, em virtude desses aspectos, houver recurso de decisão terminativa de comissão para o plenário. Então, falou em constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade, a competência é da CCJ, ok? Próxima, ressalvadas as atribuições das demais comissões, emitir parecer, vou até colocar com marca texto, então, emissão de parecer, quanto ao mérito sobre as matérias de competência da União, especialmente as seguintes, criação de Estado e territórios, incorporação ou desmembramento de áreas a eles pertencentes. O que mais? Estado de defesa de sítio e intervenção federal, segurança pública, corpos de bombeiros, militares, polícia, inclusive a marítima, área de fronteiras, rodoviária e ferroviária, direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, aeronáutico, espacial, marítimo e penitenciário, uso dos símbolos nacionais, nacionalidade, cidadania e naturalização, extradição e expulsão de estrangeiros, emigração e imigração, órgãos do Serviço Público Civil da União e servidores da administração direta e indireta do Poder Judiciário, do MP e territórios, normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais, perda de mandato de senador, isso aqui é importante, então a CCJ também se manifesta, pedido de licença de incorporação de senador às Forças Armadas, escolha de ministro do STF, dos Tribunais Superiores, governador de território, escolha e destituição do PGR, transferência temporária da sede do Governo Federal, registros públicos, organização administrativa e judiciária do MP, da Defensoria Pública da União e dos Territórios, organização judiciária do Ministério Público e da Defensoria Pública do Distrito Federal, limites dos Estados e bens de domínio da União, o que mais? desapropriação e inquilinato, criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas, assistência jurídica, defensoria pública, custa dos serviços forenses, então vejo tanto de competência que tem a CCJ, né? Além disso, propor por projeto de resolução a suspensão no todo ou em parte de leis declaradas inconstitucionais pelo STF, nós sabemos que é competência do Senado Federal propor a suspensão no todo ou em parte de leis declaradas inconstitucionais, isso acontece por meio da comissão da CCJ, por meio de projeto de resolução, tá bom? opinar em cumprimento a despacho da presidência sobre as emendas apresentadas, como a de redação, opinar sobre assunto de natureza jurídica ou constitucional que lhe seja submetido em consulta pelo presidente de ofício ou por deliberação do plenário ou por ainda outra comissão, opinar sobre recursos interpostos às decisões da presidência, que mais? Quando a comissão emitir parecer pela inconstitucionalidade, isso aqui é importante, e também pela injuridicidade de qualquer proposição, será esta considerada rejeitada e arquivada definitivamente por despacho do presidente do Senado, exceto não sendo unânime o parecer, recurso interposto nos termos do artigo 254. Então, em regra, nós temos a rejeição e o arquivamento definitivo. Se tratar de inconstitucionalidade parcial, a comissão poderá oferecer emenda corrigindo o vício. Então, é possível corrigir aquele vício ali que foi observado no projeto, na proposta. O ministro de Estado da Justiça comparecerá anualmente à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal para prestar informações e esclarecimentos a respeito da atuação da sua pasta, bem como apresentar a avaliação das políticas públicas no âmbito das suas competências. Então, esse comparecimento à CCJ será anual pelo ministro de Estado da Justiça. Tá bom? Entendido? Então, hoje nós vimos mais duas comissões. Até o próximo vídeo, com mais competências das comissões do Senado. Fiquem com Deus, um grande abraço e até mais! Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube, nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o Professor Bruno Eleitoral no Instagram. Basta você digitar aí, arroba Professor Bruno Eleitoral. E no Facebook, www.facebook.com barra Cursos Bruno Oliveira. Um grande abraço e até mais!